Eu tenho a força, sou invencível, vamos, vamos de novo. Eu tenho a força, sou invencível, vamos, amigos, unidos venceremos a semente do mal. Eu falei que não era serpente, eu disse que era semente. Eu sempre cantei música errado, dessa vez eu estava certo. E eu chamei o Juninho Bil para me contar essa história e outras também. A gente falou sobre infância, a gente falou sobre ter uma banda tão jovem. Quando eu escuto uma música do Trem da Alegria, eu já me transporto para a cidade de Dona Francisca. Então a minha infância era depois brincar na lanchonete, lancheria, restaurante, na quadra de baixo da minha casa. E a gente ficava ouvindo discos de noite. Entre as trilhas sonoras que a gente escutava, como a da novela Rock Santero, o Trem da Alegria, o disco Trem da Alegria estava lá. A primeira formação da banda é com o Luciano, Vanessa, Patrícia e Juninho. Logo depois já entra a Amanda. A Amanda é meu crush também, né? Falamos sobre ela, eu e o Juninho, inclusive. Falamos sobre os outros integrantes. Perguntei se era meio como uma reunião de formatura, assim, né? Se eles se encontravam eventualmente. Tem uns morando fora e cada um segue sua vida do seu jeito, assim. E o Juninho seguiu de um jeito que, cara, me surpreendeu na entrevista. Porque tu pensa, ah, o cara é um artista. Eu, se eu fosse esse, né? Como eu brinquei que eu queria ser ele. Se eu fosse Juninho Bill, eu seguiria na música. E ele, não, cara, eu sempre gostei de jogar futebol. Falou da bola de meia no hotel. A bola de meia ou a bola de tecido, essa é muito legal pelo lance de, né? O hotel teve essa preocupação. Não, vamos deixar o cara jogar bola sem que ele quebre tanto as coisas aqui, né? Eu sempre fiz jogar bola. É uma coisa que, realmente, mesmo que a gente não queira, a gente quebra alguma coisa. Eu digo porque eu já quebrei a perna jogando bola. Eu não tenho esse talento. Juninho, sim, é um jogador de futebol. Olha só, ele foi profissional, né? Ele começou a carreira, acho que amador do Corinthians. Jogou na Lusa. Eu adoro a Lusa, meu segundo time, né? E depois ele vai pro futebol matogrossense. Joga o campeonato matogrossense. Cara, isso foi muito da hora. Entender isso. E é uma coisa massa sobre escolha, assim. O cara, tipo, velho, não. Tá, já fui músico, já entendi. Agora eu quero ser jogador de futebol. E aí depois ele volta. Achei bonita essa história também, né? Do quanto tu, por mais que ele fez o que queria, que foi jogar bola, né? Por mais que ele realizou esse sonho de jogar futebol. Ele saía do treino com uma música na cabeça. Sempre com uma música na cabeça. Com uma música na cabeça. A música tá aí na cabeça. A gente tava no churrasco e eu tava falando sobre o programa. Quem que eu tinha, quem que eu tava pensando. Ah, eu tenho contato com o Juninho Bil. Pô, o Juninho Bil, o Fera Neném, né? A música Fera Neném fala dele ser presidente. Eu sou o Fera. O Fera Neném. Olha só o mundo que a gente tem. Eu sou o Fera. Eu sou o Fera Neném. Se eu for presidente, você vai se dar bem. Mas imagina ser presidente aos 10 anos. Como seria o governo de uma criança de 10 anos? Seria muito interessante. Talvez a gente esteja vivendo esse momento. Não sabemos. Aí, foi uma coisa que eu já... Não, eu vou chamar ele. Porque eu já pensei num cardápio. Eu vou fazer um abacaxi com jurupinga. E aí, uma carninha de porco. Afinal, eu tava num churrasco. Eu não consegui pensar só no abacaxi com jurupinga. Acho maravilhoso, assim. Mas o abacaxi e o porco tem aquela combinação, assim. Eles nasceram um pro outro, assim. Eu não gosto... Tem uma campanha que é... Eu não gosto de fruta quente, né? A gente ficou brincando com outros cardápios que surgiram aí. Pensei na piada, né? Piuí, 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 abacaxi. E jogar cachaça nesse abacaxi. Esse cardápio, eu pensei... Não tem como dar errado, né? Uma coisa... Aí, uma raspinha de limão pra unir tudo junto com o porco. Eu pergunto pra ele quem é chapa quente. Aí, o Juninho vem pra mim e, tipo, fala... Ah, o Roger. E legal, né? Porque ele, assim... Ele convivia nos shows com o Roger, né? Quando criança passava, provavelmente ia fazer um chacrinha. Quando vê, ele já tá do outro lado. Antes era todo mundo... Ah, a bola do Juninho tá no hotel. Agora é ele que vai perguntar se a guitarra do Roger embarcou, sabe? Muito bom conversar com esse rapaz. Muito legal a gente dividir esse prato, essa comida e essas histórias. Cheio de histórias, Juninho Bill. Tem uma carreira que é cantor, compositor, produtor e ex-jogador de futebol. Maravilhoso! Obrigado, Juninho Bill, pela entrevista. Fiquei muito feliz que tu foi no Chapa Comigo. Foi muito legal chapar contigo, tomar uma cervejinha, fazer uma boa comida. E contar a história que é pra isso que serve a nossa chapa. Um beijo grande e valeu!